Amados e amadas de Deus, aqui nos encontramos no nosso programa Cuidados para Acalmar a Alma, hoje, dia 16 de novembro, terça-feira. Vamos juntos nos voltar para essa palavra que tem muito a nos ensinar. O Evangelho de hoje de São Lucas, capítulo 19, versículos de 1 a 10. Naquele tempo, Jesus tinha entrado em Jericó e estava atravessando a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos e muito rico. Zaqueu procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia, por causa da multidão, pois era muito baixo. Então ele correu à frente e subiu numa figueira para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou ao lugar, olhou para cima e disse, Zaqueu, desce depressa, hoje eu devo ficar na tua casa. Ele desceu depressa e recebeu Jesus com alegria. Ao ver isso, todos começaram a murmurar, dizendo, ele foi hospedar-se na casa de um pecador. Zaqueu ficou de pé e disse ao Senhor, Senhor, eu dou a metade dos meus bens aos pobres e se deu fraude a alguém, vou devolver quatro vezes mais. Jesus lhe disse, hoje a salvação entrou nesta casa, porque também este homem é um filho de Abraão. Com efeito, o filho do homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Hoje é o dia que a gente lembra até daquela música, né? Como Zaqueu, eu quero subir no mais alto que eu puder, né? Entra na minha casa, entra na minha vida. E nós estamos diante de uma passagem belíssima, que temos até música, né? Pra falar sobre ela. E igual a palavra de ontem, né? Ontem nós tínhamos Jesus passando e alguém, um cego, conseguiu enxergar Jesus. E hoje, alguém com dificuldade também pra ver Jesus já não era cego, mas era de baixa estatura. Mas nem isso impediu que ele pudesse ver Jesus. E aí ele vai à frente e sobe numa figueira. Com certeza Jesus viu esse esforço. E preste bem atenção que quando Jesus vê o esforço de Zaqueu, Jesus fala que deve ficar na casa dele. Desce depressa, Zaqueu, porque devo ficar em sua casa. É o momento em que Jesus entra na casa de Zaqueu. E quando Jesus entra na casa, não somente casa, mas no coração, ele mexe com as estruturas de Zaqueu, né? Zaqueu, cobrador de impostos e para nós é muito claro que os cobradores de impostos na Sagrada Escritura, eles eram pecadores porque eles praticavam muitos atos ilícitos e eles se enriqueciam com a exploração do outro. Então nós estamos diante de uma passagem de um homem rico, né? E se é mais fácil que um camelo passe pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, dessa vez o rico entrou. E na verdade ele entra porque ele, quando ele conhece Jesus, ele aceita a mudança. É muito interessante porque a experiência verdadeira com Jesus leva a mudanças. Se você se converteu, encontrou Jesus, está caminhando com ele, mas ainda continua nos mesmos erros, questione-se, né? Se houve mesmo uma conversão. Porque o encontro com Jesus leva a mudança de vida. Este homem que era pecador, ele falou, olha, eu vou dar metade dos meus bens aos pobres, metade. E se eu prejudiquei alguém, eu vou retribuir quatro vezes mais. Ou seja, aquele dinheiro que para ele era tão importante, perde o valor. Porque ele encontra algo mais importante. Jesus. Hoje a graça entra nessa casa. Hoje a salvação entra entra nesta casa. Porque também este homem é um filho de Abraão. Ou seja, né? Deus quer salvar a todos, porque todos nós somos filhos de Abraão. Deus não quer condenar. E ali Jesus vai dizer, olha, com efeito o filho do homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Eu fico pensando se Jesus não está te procurando. não está me procurando também. Porque ele quer salvar aquele que está perdido. E quantas vezes nós nos perdemos neste mundo? Quantas vezes nós nos perdemos de nós mesmos? Perdemos aquilo que éramos. E o mundo foi ali fazendo com que a gente se perca? Hoje você tem que se questionar se você está perdido. Porque Jesus está te procurando e quer te encontrar. E quer entrar na tua casa, quer entrar na tua vida, quer mexer nas tuas feridas, quer fazer de você um homem novo, uma mulher nova. Para que tudo aquilo que existia de ruim seja tirado da sua vida, da sua história. Mais uma vida transformada pelo poder de Jesus. Mas preste bem atenção, é transformada porque tem um querer. Jesus não pediu para ele, você tem que abandonar isso ou abandonar aquilo. Ele quis abandonar. E assim também nós devemos saber o que precisamos e o que devemos abandonar, sem que ele mesmo peça. E ali ele vai entender que tudo isso que nós abandonamos é para sermos pessoas melhores. Zaqueu, ele deixou tudo para trás e ali ele aceita Jesus na sua vida. Faça esse esforço. Você precisa subir o mais alto que você puder. Zaqueu foi lá subir na árvore para ver Jesus. Você precisa subir também, se esforce. O subir é ir para a igreja, o subir é ir nos encontros, em retiros. O subir é você ouvir a palavra todos os dias. Esse é o subir. É um subir que transforma. Porque Jesus está vendo o seu esforço. Jesus está vendo a sua dedicação. Então que a palavra de hoje possa nos causar e trazer essa mudança mesmo. E assim como Zaqueu pôde viver, se tornar este homem novo. Que nós também possamos nos tornar homens e mulheres renovados pelo poder e pelo amor de Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Deus Todo-Poderoso te abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.